Rosana Estara, entra aqui Rosana Estara Rosana Estara, que é tudo de sexo Tudo bem? Tudo bem Rosana? Vamos chegar, você fica aqui Rosana Nós vamos receber aqui Um dos pastores mais populares da comunicação Hoje aqui, das igrejas evangélicas do Brasil Ele na verdade, talvez seja hoje a maior audiência Dos evangélicos Pelo menos na televisão, a maior audiência Silas Marafaia Vamos receber Nós conversamos uma vez sobre uma lei Vamos entender o que é a lei contra a homofobia Vamos De acordo com a lei que deverá passar ainda pelo Senado Torna-se crime a discriminação e o preconceito contra os homossexuais A lei foi aprovada em 2006 pelos deputados E tem na bancada evangélica a maior oposição A APL 122, como é chamada, seria um adendo à lei do racismo A lei pode punir, por exemplo, quem demitir uma pessoa que revelar sua condição homossexual Pode também punir quem negar empréstimos ou deixar de alugar um imóvel a uma pessoa homossexual Um caso mais recente que a lei também pode punir é o caso das duas garotas no Carnaval do Rio de Janeiro Que se beijavam O homem foi até a delegacia e fez a queixa Se a lei estivesse em vigor, ele certamente já estaria preso Veja algumas punições Incitação ao preconceito Reclusão de 1 a 3 anos e multa Outro exemplo Impedimento à manifestação de afetividade em locais públicos Como um beijo na boca A pena para quem discriminar é de 2 a 5 anos Polêmica Bancada evangélica Igreja Sem Bé de Deus A maior do Brasil Totalmente contra a lei Criticar conduta e discriminar pessoas Evangélico é criticado Católico é criticado Deus é criticado Diabo é criticado Presidente da república é criticado Tudo é criticado Se criticar homossexual Querem processar Essa lei, volto a dizer Ela não tem nenhum segredo Ela não tem nenhuma conotação religiosa E nós temos que botar mordaça sim em quem ofende Em quem discrimina Em quem mata Porque nós temos no Brasil O Brasil é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo O pastor Silas Malafaia e a autora da lei Estiveram no programa E não chegaram a um acordo Será que hoje vai haver consenso? Bom, não sei Eu sei que eu fui muito criticado pelo programa Porque eu disse Porque disseram que Na discussão O professor O pastor Silas Malafaia Diz que foi muito mais forte Do que a autora do projeto E A Rosana Star é uma transexe Que consegue se comunicar muito bem E evidentemente que ela vai falar a respeito disso no programa Eu começo com a Rosana Rosana, você está sabendo desse projeto? Estou sabendo E fico muito feliz O programa ter dado essa oportunidade Para o seguinte Nada melhor que eu Como travesti Representando a toda Toda classe de LBT De poder falar O que realmente Passamos todos os dias Essa 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 coisa do preconceito Que nada melhor do que eu Para falar do dia a dia Que o preconceito existe Outro dia eu fui vítima de Estava numa boate E o segurança se incomodou comigo Botou para fora Sem eu fazer nada Entendeu? Então a homofobia existe O preconceito é muito grande E eu estou aqui Para representar a minha classe Com certeza Muito bem Pastor O senhor é contrário a esse projeto Ratinho, obrigado pela oportunidade Eu sou contrário a esse projeto E não tem nada a ver com religião Não tem nada absolutamente a ver Com conceitos religiosos Eu sou contrário Porque a lei é para heterossexuais E homossexuais Se alguém se sentir ofendido Por alguma coisa Se alguém se sentir que está sendo Violentado na sua cidadania Existe a lei, a constituição As leis regulares Para que a pessoa possa se defender O que esse projeto faz Aqui é que está Não é uma coisinha simples Nós vimos aí na reportagem Esse projeto criminaliza a opinião Esse projeto diz Eu até citei aqui naquele programa Por exemplo Uma pessoa tem uma babá evangélica E ela não quer que a criança dela Seja educada por uma evangélica Manda embora É direito da pessoa Tem dois a cinco anos de cadeia Aí a pessoa tem uma babá Que sabe que é homossexual Não quer que a sua criança Seja orientada por homossexual Manda embora É direito Nós estamos num país democrático Democracia não é crime Eu concordo Agora o que eu não concordo O Ratinho É que a gente está sempre vendo As igrejas falar Do homossexual Que a gente está Demônio Que a gente sempre A coisa ruim da coisa E não é por aí Porque eu nunca vi um homossexual Botar seu pai e sua mãe pra fora Matar uma criança Cometer um crime Por exemplo De estrupo Eu nunca vi Então eu quero sim Eu concordo plenamente Tem muita gente que extrapola Mas eu não quero também Sair na rua E ser agredida As pessoas vão me respeitar E respeitar O que eu entendi É que essa lei Ela dá um certo Privilégio Um privilégio Para os homossexuais É isso? A lei não é lei de homofobia A lei é lei do privilégio Querem fazer Cidadãos de primeira classe Olha só Quer dizer que se eu mandar Uma empregada Não, você Se eu tiver uma empregada Então só um momentinho Só para ver se eu entendo Eu leio a lei Se eu tiver uma empregada Uma funcionária doméstica Que está evangélica Que estiver educando meu filho E eu não quiser que o meu filho Seja educado O seu exemplo aí Se eu mandar ela Se eu mandar ela embora Não acontece nada comigo Mas se for um homossexual E eu mandar embora Por essa lei Eu vou pra cadeia Vai, olha Não, não é isso 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 É isso que eu entendi Deixa eu ler a lei Fica mais fácil Porque a gente vai ficar discutindo Eu vou ler aqui um artigo da lei Ok? Na verdade Isso é uma perseguição Na verdade E eu como representante Não vou deixar Vai ter uma marcha agora em Brasília Estarei com certeza Pode me convidar Porque eu já passei Todos os preconceitos do mundo Já apanhei Já sofri Eu sou de pai militar Sou de uma família maravilhosa Adoro crianças O amor que eu tenho por Deus Que eu tenho pelas pessoas Pelo próximo Eu não vou deixar Que isso acontecer Agora é evidente Que tem casos de transex também Tem gays que realmente extrapolam Tem coisas que eu não aceito Vamos saber da lei Vamos discutir a lei aqui Vai Eu vim pra discutir a lei Aqui tá o artigo 8º A parte B Proibir a livre expressão e manifestação De atividade do cidadão homossexual Bissexual Ou transgênero Sendo estas expressão e manifestação Agora que é a graça Eles passam a ter o privilégio Aí eu que sou heterossexual Virei segunda classe Sendo estas expressões E manifestações Permitidas aos demais cidadãos Por que esse privilégio? Quer dizer então Aqui é que tá o problema Eu não vim discutir religião Eu não vim discutir Eu não tô aqui pra discutir isso Se quiser marcar um debate pra isso Eu topo Mas não vim aqui discutir isso A questão É o seguinte Olha Olha o que que diz a lei É aqui que tá o x do problema É uma lei Que ela vem É Quebrar princípios da constituição Eu tenho o pátio de uma igreja Ok? Pátio de uma igreja Ou pátio de uma escola A escola A escola Eu sou psicólogo E sei o que é que eu tô falando A escola ela tem um poder Educacional E toda a sociedade Precisa de limites Uma sociedade Sem limites Ela vai gerar A desgraça Então A escola diz assim No pátio interno Nenhum aluno Pode se beijar Seja hétero ou homossexual Ninguém se beija No pátio de uma igreja Ninguém se beija Se o diretor da escola Impedir Ou se o pastor Impedir no pátio Dois a cinco anos de cadeia Isso tem lógica Tá certo Tem lógica Uma coisa dessa Meu amor Eu vou falar uma coisa pro senhor Os homossexuais Tem uma pergunta aí Do BT Os homossexuais Podem Só um pouquinho Já se dizia Você pode Tem uma pergunta No BT Pergunta pro pastor Sila Alula Ramirez Da ONG Corsa Vamos lá ver A minha formação é cristã Na sociedade E olha ratinho Vou falar uma coisa Eu não sei porquê Só um pouquinho Ela fez a pergunta pro barato A resposta é o seguinte Primeiro ele disse que Deus é amor Ele esqueceu de algumas coisas Eu não sei qual é a igreja que ele frequentou Deus é amor Deus é justiça Deus é misericórdia Deus é juízo Tá tudo na Bíblia E outra O manual Aqui é que tá O manual de prática do cristão é a Bíblia Eu ao ser cristão Escolhi a Bíblia como manual de regra e fé E na Bíblia Já que você fez esse questionamento Na Bíblia Em várias passagens A Bíblia condena a prática homossexual E a arte O marketing vai ser sempre Vai ser sempre falando dos homossexuais Vai ser sempre agredido Como se o homossexual Era a última coisa do mundo A coisa mais ruim Deixa ele falar Depois você fala Vai ter uma pergunta pra você também Ô ratinho Eu não vim discutir religião Eu tô respondendo Não uma pergunta Eu não vim, eu vim aqui discutir a lei Porque esse assunto não tem nem graça Porque pra vir discutir comigo Vai ter que tá muito bem preparado E vai tomar um banho Tem graça Olha, realmente Vai tomar um banho Vai tomar um banho Sabe de quê? Corta o microfone da Rosana Corta Pode falar assim Então deixa eu explicar A Bíblia A palavra de Deus Que eu creio Você não é obrigado a crer Esse país é livre Você quer crer na cadeira Como teu Deus Você pode crer Nós temos liberdade A Bíblia que eu creio O Evangelho que eu creio Diz o que é que é pecado Adultério é pecado Prostituição é pecado Homossexualismo é pecado É o que tá na Bíblia E eu creio, meu amigo É o que eu creio Muito bem Pergunta pra você agora Pergunta Pode colocar a pergunta Do deputado Conte Lopes Eu queria mandar um recado De cidadão aí A Rosana Star A respeito do problema Que tá vendo Uma inversão de valores Aquele que é heterossexual Hoje em dia Vai colocar de lado E se você falar Que não quer ser homossexual O cara que atipou Na idade média Isso é um absurdo Veja bem Homem Beijando um homem Na televisão No horário nobre Isso aí você tá atingindo A criança A atingindo a família Uma criança Que não tem a sua sexualidade Formada ainda Como ela percebe isso Aos nove Oito, nove anos de idade Isso é um fim da picada Muito bem Olha Tem coisas que realmente Eu concordo Né Com certeza Eu não gostaria De ver uma criança Passando E ver dois homens Se beijando Tem coisas que realmente Eu tenho família Eu tenho sobrinhas Eu tenho pai Eu tenho mãe Eu sei como é a família Que eu tenho certeza Que nenhum pai Nenhuma mãe Gostaria De ter um filho De repente se beijando Na frente da família Então eu sei Que que é educação familiar Agora Quanto a igreja Eu acho o seguinte Por que Mas aquilo Não estamos discutindo A igreja É a lei É a lei Mas por que Tanto Ele Em vez de criticar Tanto A prática do homossexual Essa coisa do homossexualismo Por que você não traz Esse público até vocês De uma forma carinhosa De uma forma Os irmãos Trazendo como rebanho Se o senhor acha Que eu posso mudar Por que o senhor Não me convida Para isso a sua igreja Por que você Não convida O público De LBT Vai na sua igreja Sem você apedrejar Sem você criticar Sem você Porque na verdade Você quer fazer Que o público Tenha medo De estar junto Com o homossexual Entendeu? Vai lá Você Eu gostaria de informar Que com que discordar De uma prática E por que o senhor Não convida? Não mentindo Você quer responder por mim Ou vai deixar eu responder Eu acho que você fez Uma pergunta Eu vou te responder Eu tenho que ir Mas vamos embora Deixa eu dizer uma coisa Discordar Da prática De uma pessoa Não significa Discriminá-la Eu gostaria De informar Que a igreja evangélica Está lotada De pessoas Cheio de quem Busca De transformação E de mudanças E assim como você Qualquer homossexual Que quiser ajuda espiritual A igreja evangélica Ratinho Está lotada Isso é uma conversa Ninguém leva homossexual Para a igreja evangélica Para bater Ou para trancar Em quatro escuros Isso é papo Isso é conversa De doido Mas não é A verdade É que a igreja evangélica E olha Se alguém quiser conhecer Um que foi travesti Em Milão Barcelona Botou 380 E tal E hoje Eu conheço bem Da história Você não é gay não E hoje Eu acho que Você fala Rosana Você fala Meu amor E hoje Ele é um pastor Casado há 12 anos É só acessar www.joydemiranda Wordpress.com Você vai ver Sabe por que ele foi Para a igreja? Porque ele tinha Um preconceito Na sociedade Ele era maltratado E na igreja Ele encontrou Um campo De amor De compartilhar Sabe por quê? Porque na igreja A igreja é o pronto Socorro de Deus Pode chegar pária Viciado em drogas Pode chegar gente desolada Pode chegar gente Com todo tipo de problema Porque Deus ama O ser humano Agora amar Amar Você ama Que você vai enganar O outro Essa sociedade Está enjoada De um amor falido Falso E de aparência Deus ama As pessoas A minha igreja A igreja que eu sou pastor Que tem 20 mil metros Tem várias pessoas lá Que foram em busca De socorro Tem uma equipe De psicólogos E psiquiatras Para ajudar E tudo isso Eu não acredito nisso Eu não vou dar respostas aqui Porque eu não vou descer Não acredito Eu quero debater a religião Eu quero dizer que Jesus ama Jesus ama todas as pessoas E transforma qualquer pessoa Agora Quer discutir a lei? Ela é vergonhosa É um absurdo E é privilegiar Uma classe Mas eu acho que a classe Eu estou discutindo a realidade Só calma Calma Você é tão inteligente Segura Desliga o microfone dos dois agora Senão quem perde aqui sou eu Deixa eu continuar o debate Ou não continuar Ratinho Deixa eu falar uma coisa para você Eu gostaria de dizer uma coisa Os heterossexuais Eles sofrem menos Eu sei o que meu pai e minha mãe Passou no colégio Comigo Eu sei tudo Então nada melhor Do que eu estar falando isso aqui Esse senhor está falando tudo isso Que a gente vai poder fazer O que a gente quer Não é por aí Ninguém faz o que quer assim Existem leis Eu não posso entrar no lugar Com o peito para fora Pelada Porque vão me tirar do recinto Então eu respeito Eu fui criado com o pai Com a mãe Com a minha família Então assim Os héteros Eles sofrem menos E o homossexuais A partir do momento que ele é afetado Ou resolveu se transformar Como eu Eu sofro Imagina eu de dois metros de altura Entrando dentro do metrô Dentro do metrô Eu ando de metrô Eu ando de trem Eu vou de avião Eu vou de tudo Só que as pessoas ficam Gente que mulher de dois metros de altura Só que as pessoas respeitam Por quê? Ser grandão assim é bom Ser grandona assim é bom Porque não dá para coxar dentro do metrô Agora O nosso debate aqui Eu não baixei o nível Eu estou sendo realista Sabe por quê? Porque a realidade do homossexual Eu sou a prova da realidade Porque eu sei O que nós passamos Há muito tempo Que a gente era presa Porque botava uma peruca O Sirius ia fazer show E as pessoas acham Que é travesti Peraí Travesti Acham que travesti Tem que ficar em uma esquina Se prostituindo Sabe por que tudo Existe a prostituição Ou que não dão chance No mercado de trabalho Temos grandes estilistas Temos de uma vestir Grandes maquiadores Temos cabeleireiros Temos gente de cabalito Já vamos ver agora Vem do Sirius Eu queria que Só que A plateia que está aqui Você que está em casa Está vendo Que eu não estou interrompendo ninguém Educadamente Estou ouvindo toda a argumentação Espero apenas Que isso seja também Em relação a mim A verdade É que hoje Eles querem Eliminar A discordância Daqui a pouco Vão querer eliminar Os que discordam Eles não suportam A discordância Querem criminalizar O pneu E eu provo Está na lei Aqui não tem mamãe Me chora Aqui é a lei Eu estou com ela na mão Vamos lá Eu vou provar Parágrafo 5º Do artigo 16º O disposto neste artigo Envolve a prática De qualquer tipo De ação violenta Vai embora Vamos ouvindo Constrangedora Intimidatória Fechatória De ordem Agora isso aqui É a piada da lei De ordem Moral Ética Filosófica Ou psicológica O que é O que é Ordem filosófica Eu não sei não Eu não conheço Então isso aqui Sabe o que está isso aqui Porque amanhã Qualquer um Que emitir uma opinião Contra a prática homossexual E a jogada Dos grupos homossexuais É fundir Quando você critica A prática Está discriminando eles Negativo Você pode criticar Evangelicos É direito seu Você pode criticar Católicos É direito seu Você pode criticar Quem você quiser Não significa Que você está discriminando Eu estou fazendo Crítica A lei Não há pessoas E eu queria deixar Bem claro Ratinho Que Deus Ele permite A pessoa ser O que ela quiser ser O que Deus faz É julgar as pessoas Pelos seus atos De responsabilidade Eu não vim aqui Impedindo Deus não Vocês julgam Eu não vim Impedir ninguém De ser nada Eu não vim aqui A grande jogada Dos grupos homossexuais É levar esse debate Para a religião Essa aqui é a jogada A jogada É levar para a religião Eu não vim aqui Debater a religião Porque ele não tem nem Preparo para debater Com ele Tem nem graça Eu quero debater A lei A lei Ratinho Se o casal Se o casal De homossexuais Procurar A sua religião É um pedido Para você Procurar você Como pastor Para fazer uma cerimônia religiosa Para casar um homem Contra o outro Você casa Primeiro que Deus Deus fez macho e fêmea Não tem bissexuais Nem heterossexuais Nem andrógenos Claro que não Imagina Absolutamente E essa lei E essa lei A lei A lei Diz Livros DVDs O que escrever E pela lei Se você 2 a 5 anos de cadeia Essa lei Não tem lugar Nenhum do mundo É uma vergonha É uma cíntia A sociedade Eu queria Quando essa lei For aprovada Ela não vai ser Vai ser derrotada Não vai Nós somos muitos Uma força A sociedade é maior ainda Você faz o seu discurso Mas eu tenho Minha classe Deus abençoe Você volta a debater A lei de novo A lei Agora avisa quem Vim debater comigo Pra vir debater a lei Não vem com negócio De religião não Porque não vai dar Nem pra começar Tá bom Obrigado Obrigado Você era ótimo Ótimo